A CIDADE NO BRASIL Olha essa montanha russa. Olha aquela descida ali. Bruno, dá uma olhada. Ali, cara. Olha isso daqui, velho. É que eu vou entrar no parque. Eu vou entrar nessa porra, agora já era. Você que nem abriu o bicho? Cadê? O que? Cadê os carrinhos passando? O parque não abriu ainda? O parque abriu a 2.5. Olha lá. O que está acontecendo ali? Meu Deus. Olha lá, Bruno. Olha ali, Bruno. Caralho. Olha ali. Deixa eu pegar um negócio aqui. Pai. Tchau. Se inscreva no canal. em vídeo. Reste. O que é isso? 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 Aplausos 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 O que é isso? Música Aplausos E aí, mãe. Olha, vamos lá. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha, olha. A gente mostra muito legal O Bruno foi dar um cabrão, todo cagado ali, o que Deus comeu lento, o que Deus está aqui sozinho, serenônimo. Os caras já sabem que a gente é gringo, de blusa, os caras estão todo verão. Os caras já estão todo verão. Tem uns caras que são foda mesmo Mas se for ver assim Quem são alunos notáveis É difícil ter um cara que forme muitos alunos notáveis É o Bob Schill Todo mundo foi procurar o Bob Schill Quando já estava meio que pronto É verdade O Di Martino entrou Ele entrou na Universidade do Kentucky Eu estava vendo a entrevista dele Ele entrou com 23 anos Ele falou que tinha aluno dele que era mais velho do que ele Imagina Ele tem muita experiência, isso é muito bom Há 40 anos só de universidade Deve ter pegado todos os tipos de problema Que gracinha essa cidade Essa daqui dá vontade mesmo de morar É que você não viu Santa Bárbara Santa Bárbara é melhor que isso daqui Parecido com isso melhor ainda Uma subacqua Aham, come here! A rocagem, olha cara, é 52, é quanto bonito o nome dela. Essa mulher é bonita. Vamos lá, o Pedro. Olha isso daqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.